Eu já vi a série do Fallout e esta é a minha opinião. Acho que já não é novidade nenhuma de que eu falei do quanto eu amei o Fallout 3, que foi um jogo que eu viciei muito na altura e que gastei dezenas e dezenas de horas nele. Então é claro que eu fiquei entusiasmada com a série do Fallout, apesar de eu não ter acompanhado mais a série depois do Fallout 3 e ter sido a minha experiência principal com a franquia ter sido o Fallout 3. Mas eu fiquei mesmo com carinho pela série por causa deste jogo em específico. Então querer ver esta nova série da Amazon foi obviamente algo que eu tinha que fazer. A primeira coisa que nós sentimos é de facto aquela ansiedade, aquela angústia, por assim dizer, e aquele sentimento, por assim dizer, pesado, negativo de estarmos lá fora, fora da cápsula. Eu sentia sempre isso, o pânico que era andar à procura de recursos. Que quando estavam contaminados com a radiação, depois tínhamos que consumir a seguir qualquer coisa para tirar a radiação, ao mesmo tempo que não podíamos não comer quando estávamos com ferimentos ou quando estávamos mal e precisávamos de nos alimentar, pá, era uma gestão super stressante, por assim dizer. E era um bocado o que eles conseguiram passar aqui. Conseguiram passar essa questão da radiation sickness, conseguiram passar a questão de termos que andar à procura de recursos não contaminados, mas sem todos contaminados, na verdade estão lá fora praticamente. as caps, até colocaram os gauls, toda a questão da Vault-Tec, pá, eu acho que eles fizeram um trabalho excelente mesmo em adaptar aqui tudo um bocadinho do que havia pelo jogo para uma série. E conseguiram trazer uma história original, mas focada essencialmente em tudo um pouco daquilo que é Fallout em si. E nisso eles foram izinhos, eu tenho que dizer que foram mesmo izinhos. Familiar e ao mesmo tempo uma novidade, é isto que Fallout nos traz nesta série. Portanto sim, se vocês são fãs de Fallout, eu sugiro que vocês vejam a série. Se não são fãs de Fallout ou se nunca jogaram franquia, deem uma chance a esta série e vocês, eu acho que vocês a seguir vão querer pegar nos jogos. E se o fizerem, comecem pelo 3, que é o meu favorito.